O caráter supérfluo, principalmente no Brasil, do investimento estrangeiro. Mas tem um aspecto do que o Stiglitz falou que eu queria debater aqui com você e com o pessoal do IFFD em geral. O Estado brasileiro não tem restrições para emitir moeda nacional para os serviços públicos, para a transformação da infraestrutura, não tem restrições físicas, digamos assim, não tem restrições materiais, mas tem restrições políticas. Nós temos um Congresso Nacional que, para autorizar um modestíssimo aumento dos gastos, para pagar os 600 reais, precisou fazer uma emenda constitucional. O sistema político brasileiro é muito dominado pela oligarquia financeira e pelos pequenos interesses fisiológicos. O que eu achei interessante do Stiglitz, acho que a gente devia considerar, é assim. Será que algum tipo de acordo, eu me refiro muito especificamente com a China, e foi o que o Stiglitz falou. Será que algum tipo de acordo, assim como a China tem feito, e para a China o Brasil é muito importante, não significa uma doação da China, mas um acordo estratégico que favorecesse o investimento em certas áreas de infraestrutura, que quebrasse essa resistência do Congresso Nacional e da oligarquia financeira brasileira, e que demonstrasse, pelo exemplo, o que o uso de recursos que nós temos, nós temos, mas que é bloqueado politicamente pela aristocracia financeira, será que, nesse caso específico, como o Stiglitz, não foi o Stiglitz, foi o Jeffrey Sachs, falou inclusive isso, em condições, mais ou menos, que o Brasil fizesse como a China. Nós queremos investimento, mas é aqui, nós vamos controlar dessa maneira, não pode sair desses padrões. Será que isso não poderia nos ajudar a quebrar esse bloqueio que a casta política faz, junto com a oligarquia financeira, ao gasto público no Brasil? Sim, do ponto de vista político, esse tipo de transferência unilateral, nós vamos imaginar uma coisa bem positiva, em termos convencionalmente econômicos, nesse arranjo. Então, a China faz um plano Marshall com os seus parceiros do BRICS, vou mandar dinheiro para eles fazerem política de investimento. Você, em termos retóricos, teria um elemento muito forte para convencer essas pessoas agarradas à ideia de que falta dinheiro para gastar, porque simplesmente você apresenta uma fonte nova. Você diz, olha, apareceu dinheiro aqui e agora a gente pode. Vocês estão falando que não pode gastar porque a gente não tem dinheiro. Mas agora eu ganhei um presentão dos nossos amigos. Então, nesse sentido, talvez ajudasse. Mas, assim, eu prefiro trabalhar a verdade técnica, né? Em termos objetivos, transferências externas nos serviriam se nós precisássemos realizar compras em outras moedas, o que, de fato, acontece o tempo todo. Vamos pensar na pandemia novamente. Muito dos recursos que nós precisamos utilizar para combater a pandemia, a vacina é o mais óbvio deles, precisou ser importado. E para importar, nós precisamos da moeda dos outros. A gente faz o pagamento em dólar. Então, nesse sentido, esses arranjos que disponibilizam mais da moeda estrangeira para a gente do que antes são extremamente importantes. A gente não é uma autarquia totalmente independente em termos materiais. A gente ainda é muito dependente tecnologicamente. Então, ainda existe essa dependência externa que faz com que a gente tenha que se planejar em termos dos usos e obtenções da moeda dos outros. E aí, não só esse tipo de arranjo, mas outros vão nos ajudar. Fortalecer as relações com essas economias mais dispostas a cooperar com a gente são, eu acho, o caminho para que nós tenhamos uma possibilidade de desenvolvimento mais completo. A dependência das economias submetidas aos Estados Unidos se mostrou extremamente desinteressantes para economias como a brasileira. Não só a gente se coloca sempre em posição inferiorizada nesses arranjos, acaba nunca tendo a oportunidade de se desenvolver industrialmente, sempre acontece alguma coisa, estranhamente, se não é uma dificuldade econômica, é uma dificuldade política, mas a gente sempre acaba tropeçando quando está no caminho da industrialização de redução da dependência dos Estados Unidos. Eu acho que agora buscar outros parceiros nesse sentido pode ser interessante. E aí, tudo vai depender de arranjos financeiros e cambiais. Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso na estruturação dessas coisas, porque também não adianta a gente entrar num novo arranjo em que a China, porque por mais que ela possa ter interesses no nosso desenvolvimento, os interesses chineses são o desenvolvimento da China. E a gente é uma fonte de recursos naturais extremamente rica em termos de recursos que eles não têm. Então, eu acho que é importante a gente se preservar também nas relações com eles. E aí, nesse sentido, nunca se colocar de maneira inferiorizada. Por exemplo, deixando que a moeda referencial seja a moeda deles, o Haninbi, a gente vai deixar de usar o dólar para usar o Haninbi. Não faz muito sentido. "...Germi, você não conhece os nossos 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 nossos